Vamos lá, em Flamengo, vocês são os main red, estamos jogando no Maracanã, vamos ver se a gente faz bonito do ACV, o cara já está chegando ali. Os caras são muito rápidos. Aí, 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 era só chutar, bicho, para que você foi da cabeçada? Pegava de voleio ali, metia a bomba no ângulo. Vai, 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 pega esse cara. Pega. Isso, tenta dar um toque direito. Olha lá, o cara já está pronto para cruzada. Eu não sei por que eu não consigo tirar a bola deles, mas tudo bem. Não, não quero replay, não. Replay da jogada do adversário, está de brincadeira comigo? Vamos lá. Oxe, o cara subiu mais do que eu. Aliás, eu nem subi, né? Por que eu volto para pegar a bola e não simplesmente continuo correndo? Vai descendo ali pela direita. Ele é muito habilidoso, ninguém tira a bola dele. Aí, perdi de novo. Pega, pega. Isso. Peguei, mas eu não pego que nem eles, né? Eles pegam e já saem correndo com a bola. Vai, 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 vai. Dei novo. Foi muito longa. Nossa, se eu tomo a bola ali. Ih! Nossa, como é que eu errei esse chute, velho? É louco. Pô, pô, eu botei certinho para o quanto certo, hein? Quer dizer, eu imagino que sim, né? Bom, não devo ter colocado para o quanto certo, obviamente, né? Se ele não foi para o gol... Eu quero chegar no nível desses caras assim, ó. Que, tipo... Conseguem... Tocar de boa, fazem as coisas para o lado certo. Sai? Ah, não. De novo não, velho. Chegou e acabou uma jogada dele por ali. Chegou junto. Conseguiu roubar a bola. Vamos lá, vamos lá. Achei que não tinha ninguém. Agora, 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 agora. Uh! De bicicleta! Aí, ó. Tentar uma bicicleta é 160 pontos. Pelo menos alguma coisa eu ganhei, né? Pode não ter sido gol, mas... Vai, vai, vai. Aí. Tirei a bola do cara e ainda fiquei com a bola. Ah, não. Pô, foi no braço, hein, ô, juiz. Era pênalti isso aí, ó. Vambém? Vambora, vambora, vambora. Que isso! Oh! Peguei, perdi de novo. O cara, quando ele está perto de mim, ele fica maluco, velho. Bola é nossa, a bola é nossa. Ué, como assim? O cara que tirou. Na moral, esse juiz está meio cego, hein. Mas foi culpa do Bandeirinha. Eu vi o Bandeirinha. Sinalizou errado. Levantou a cabeça e abriu a jogada lá na direita. Olha a bomba! Que desastre do goleiro! Foi rasteira ainda, hein. Já pensou se pega? Podia pegar no montinho artilheiro, molhar na lama, escorregar na mão do goleiro. Vamos ver pelo menos se foi para o canto certo dessa vez. É, o goleiro bateu, foi para fora, pelo menos a escanteio. Não fica comemorando muito, não, hein, goleiro. Já fiz um gol de escanteio, já. Ah, não. O que foi? Foi falta? Dei em mim, né. O bicho chutou minha perna e ainda puxou depois. Esse juiz está malandro demais, velho. O cara me chutou, depois me puxou. Ah, não, velho. Não gosto de perder a bola quando eu estou quase no gol. Quem é que gosta, né? Vamos lá, vamos lá. Vamos fazer um cruzamento bonito para você aí, ó. Vai, 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 vai. Pô, mas que toquezinho ruim, velho. Não vem? Mandou a bola para o ataque. A Duris mandou a bola para o lado direito. Vai, 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 pega, pega. Pega. Tentou a bola enfiada. Abriu na ponta. Isso, não vai ninguém não para cobrar o cara. Tomara que tenha sido alguma coisa a meu favor, né? Ah, beleza. Descanteio para o cara. Descanteio, ó. Bom, esqueci o nome, mas vocês com certeza sabem. O cara estava avançado. E avançado ele não podia fazer. Eita, feia. Se fosse só um toquinho, ó. Vem e sai com ela, goleiro. Tem moral, não? Pega essa bola, velho. Isso. Tira daí. Isso. Toca, toca, toca. Ah, não. Acabamos aí o primeiro tempo no 0x0. Vamos ver no próximo aí como é que vai ser o desfecho aí de Flamengo contra o Main Red. Até lá, galera. Valeu. 0x0. Vamos.